O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Vaso que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Pra depois ele usar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de valor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 O que é isso?